Às 10 da manhã o Jabaquara recebe União Suzano pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. É a estreia do Leão da Caneleira dentro de casa e a diretoria preparou novidade para a torcida. Quem for ao Estádio Espanha vai ficar surpreso com as novidades. As arquibancadas foram pintadas. Olha aí o Edmilson dando os últimos retoques. O que também vai agradar os torcedores é o posicionamento dos bancos de reservas que foram para o outro lado e não atrapalham mais a visão de quem assiste os jogos. A gente deu uma reformulada no estádio, precisava fazer isso, porque como eu disse antes, a nossa preocupação é sempre com o patrimônio do clube. Outra novidade bem fácil de ser notada é este moderno placar eletrônico de 6 metros de largura por 2 metros e meio de altura. O placar eletrônico é uma delícia, né? E vai ser interessante porque no domingo a gente está contando que as pessoas vinham para cá e nós vamos apresentar essa e outras novidades para o associado e para as pessoas que virem aqui no Jabaquara. Ainda tem mais. Quem prestigiar o Jabaquara neste domingo contra a União Suzano vai conhecer as gandulas femininas. Outra novidade nos jogos do Leão da Caneleira. O fato de elas estarem numa atividade que é fundamentalmente masculina, eu acho que vai ser interessante para o pessoal que vem aqui assistir o jogo ver que o elemento feminino faz parte do Jabaquara. Só falta a primeira vitória em casa. E se Deus quiser, domingo vai dar. Tomara, né? E daqui a pouco a gente volta com a prova dia 4.